Midinho, o pequeno missionário em... A fuga do tempo de Jerusalém Muito bem pessoal, estamos diante do Domo da Rocha, que hoje é uma mesquita, mas no tempo de Paulo, aqui ficava o Templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos no ano de 70 d.C. O que é Domo? E onde está essa tal rocha que eu não estou vendo? Domo significa cúpula, e a tal rocha se encontra no interior dessa construção. Dizem que essa seria a mesma rocha em que Abraão iria sacrificar seu filho Isaac. Essa chatice vai demorar, eu estou morrendo de fome. Ai Gu, chupa essa balinha para enganar o estômago. Vocês sabiam que a entrada do Templo de Jerusalém se dava por portões imensos, que para serem abertos eram precisos 20 homens? 20 homens para abrir uns portõezinhos? Até parece! Logo ali está o Muro das Lamentações. Também conhecido como o Muro do Gustavinho. Não brinque com isso, Montanha! O Muro das Lamentações é o local mais sagrado e venerado pelo povo judeu por ser a única coisa que sobrou depois da destruição do Templo. Exatamente! Ele foi deixado pelo Imperador Tito, justamente para lembrar a grandeza dos soldados romanos que conseguiram destruir o resto da edificação. Uau! Que alto! Que pena que só sobrou isso! Imagina como o templo devia ser lindo! Nossa! Que demais! Nunca vi algo tão grandioso! Hum! Que cheiro bom! Pelo jeito, aí dentro tem comida! Ei! Onde você vai? Arranjar confusão! Vamos atrás dele! Onde ele foi parar? Uau! O Aristóteles tinha razão! Precisa de pelo menos 20 para abrir cada portão destes! Gente! Quem são aqueles com essas roupas idênticas? Se eu visse uma garota com um modelito igual ao meu, ficaria arrasada! Maíra, isso é vaidade! Esses são os sacerdotes do tempo! E pode ter certeza de que eles não se preocupam com moda! Pelo visto, ninguém aqui! Olha aqueles ali com tanto dinheiro e tão mal vestidos! Aqueles são os cambistas! Eles trocam moedas romanas e gregas por moeda hebraica, a única seita como oferta aqui no templo! Logo ali estão os adoradores, levando as ovelhas e pombos que compraram para os sacrifícios diários! Quer dizer que esses animais serão sacrificados? Ai, montanha! Sacrificar esses bichinhos! Que ideia mais absurda! Não é verdade, Midinho? Ah, bem... Oh não! Pobrezinhos! Ei! O que foi isso? É só uma pombinha! Ai, que pombinha mais fofa! Acho melhor você não se apegar tanto a ela! Ah, se quer oferecer sacrifício, compre um animal! Ei! Não estão me vendo, não? Que gente mais mal educada! Gustavinho, espera! Cuidado, menina! Quase tocou em mim! Nojentinho esse Saulo, hein? Os fariseus não podiam ser tocados por mulheres, a não ser esposa ou mãe, pois achavam que isso os deixava impuros perante Deus! Ah! O que são essas caixinhas? Vejo que são estrangeiros. Esses são os meus filactérios. Neles estão os pergaminhos com trechos da Torá, que nos lembram dos mandamentos e da obediência a nosso Deus. E por que usa eles no braço e na cabeça? Porque aqui ele fica junto ao coração, significando que nossos sentimentos são para Deus. E aqui, que nossos pensamentos também são para ele. Mas precisa usar isso para lembrar e adorar a Deus? Tenho que ir agora. Ah, mas fica mais um pouco! Não posso! Hoje é minha primeira aula com o mestre Gamaliel e não quero me atrasar. Claro! O Rabã Gamaliel, considerado o rabino mais culto que existiu em Israel, além de ser conhecido por sua sabedoria e bondade. Fico honrado que a reputação de meu mestre seja conhecida pelos estrangeiros. Mas para onde estavam indo correndo daquele jeito? Nós vimos nosso amigo entrando no templo e estávamos tentando alcançá-lo. Espero que ele não tenha subido os degraus para o próximo pavimento, que é proibido aos estrangeiros. Senão, pode ser condenado à morte. Mas isso é preconceito contra os estrangeiros! As mulheres judias também não podem subir. O quê? Isso é um absurdo! Calma, Mayra! Ah, eu não tenho tempo a perder com os gentios. E muito menos com uma menina atrevida como você. Oh, garoto metido! Se eu não conhecesse a história, nunca acreditaria que ele um dia se converteria. Onde já se viu me chamar de atrevida? Eu sou um amor de menina, isso sim! Tanto que vou ficar por aqui, mas só para encontrar e salvar aquela pombinha do sacrifício. Está bem, mas tenha cuidado, Mayra. Ufa! Essa escadaria acabou comigo! Vamos lá! Quer saber? Não vou ficar aqui parado esperando essa gentinha, não. Eu quero é comer agora! Ei, você! Me vê um pedaço de carne bem passada. Que blasfêmia! Você é um estrangeiro! Como ousa entrar aqui? Pegue-me! Ah! 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 Vamos! A saída está logo ali! Vem, montanha! Tô indo! Tô indo! Nós são eles! Ai, Senhor Jesus! Me ajude! Devolva esses bichos! Rápido! Corre! Será que aquele ali é o tal Gamaliel? Acho que não, porque ele também era muito conhecido por sua tolerância! Ei, crianças! Junte-se a nós! Chegou a hora do lanche! Até que enfim! Puxa! Foi uma aventura e tanto, né? Se foi! Mas e depois? Pra onde o Saulo seguiu, hein? Bem, na verdade, depois de se formar na escola de Gamaliel, ele voltou para a sua casa em Tarso e ficou por lá uns 10 anos até retornar para cá, após a crucificação do Senhor Jesus. Quer dizer, então, que a nossa próxima aventura ainda vai ser em Jerusalém? É isso aí, amigão! Ai, não vejo a hora disso acontecer!